Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, que está registrado aqui no Salmo 46 e o Recípulo 10. É uma passagem, um acontecimento que houve, uma batalha contra o rei de Israel e o rei da Síria. Essa história, esse acontecimento, esse grande livramento da parte do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 36 e 37, está relatado todo o acontecimento, toda essa história, e ela também é repetida aqui no Salmo 46 pelo salmista de forma poética. E uma das palavras mais extraordinárias que eu considero aqui nesse texto é o Recípulo 10, do capítulo 46 do Salmos, que diz assim, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o pastor Sebastião Lima e o objetivo desse vídeo aqui, desta mensagem, é levar você a um entendimento de que há um lugar em que você pode se aquietar e deixar Deus, ser Deus na sua vida. O Salmo 46, o Recípulo 10, aqui está escrito assim, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Isso é tudo que nós precisamos fazer, aquietar e saber que Ele é Deus. Duas palavras guarde elas, primeiro se aquietar e saber que Ele é Deus. Quando não temos essa compreensão, o nosso coração fica tão agitado, tão perplexo, não é verdade? Nós precisamos aprender que Deus precisa ser Deus na nossa vida, precisamos deixar Ele ser Deus na nossa vida. Quantas vezes ficamos agitados, inquietos, correndo e indo de um lado para o outro. E às vezes falamos, às vezes nos agitamos, perdemos até o controle muitas vezes, Mas a verdade, tudo que nós precisamos fazer é se aquietar e saber que Ele é Deus. Tenha plena certeza que com Ele as nossas pequenas e grandes batalhas são vencidas. O versículo 8 e 9, aqui no Salmo 46, está escrito assim, Aqui nós temos o convite para vir e contemplar o tamanho e poder de Deus, Derramado sobre o exército do rei da Síria. 185 mil soldados sírios foram executados. As armas foram quebradas. Toda a instrumentalização de guerra, de batalha na Síria, foram espalhadas e foram quebradas. Não houve uma batalha. O exército da Síria foi destruído. Como eu já disse, essa passagem está registrada aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 36 e o capítulo 37. E ele é narrado aqui em Salmo 46, com riqueza de detalhes. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Observe que tudo isso estimula a nossa fé, estimula a nossa confiança em Deus, nos traz confiança e convicção que o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. E duas afirmações aqui muito fortes, aqui tirado desse texto. E esses versículos aqui, no Salmo 46, versículo 8, 9 e 10, nós temos aqui duas afirmações muito poderosas, que nos traz paz, tranquilidade e segurança. Primeiro, ele põe termo a guerra ou ele faz cessar as guerras. E a segunda, ele quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Agora, esse aquietar e saber que eu sou Deus, é que a questão toda é quando nós permanecemos firmes, quando nós permanecemos firmes, nós demonstramos que o Senhor está conosco e que Ele vai na nossa frente. Aliás, Ele já está na nossa frente. Com Ele nós superamos e conquistamos. Sem Ele nós paramos, desistimos e fracassamos. Não tenha medo das suas batalhas hoje, apenas confie no Senhor, entregue a Ele e descanse. O Senhor Deus tem a melhor estratégia para as guerras, para as batalhas e para cessar as pelejas. O Senhor é o melhor guerreiro. O Senhor sabe o tempo certo, a hora exata para atacar e destruir, definitivamente, todos os seus inimigos. Deus tem a palavra definitiva para a destruição dos inimigos que tentam atacá-lo, que tentam abatê-lo. O Senhor está no controle, Ele está na nossa frente. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe no nome do Senhor Jesus, que o favor de Deus vem estar sobre você. Seja favorecido em nome de Jesus em todas as áreas da sua vida. É o que eu lhe desejo no fundo do meu coração. Se essa palavra, de alguma forma, tocou o seu coração, falou com você, eu quero pedir a você, por favor, deixe esse like aqui, ele é muito importante para divulgar o canal e também divulgar o vídeo, de maneira que outras pessoas terão acesso a esse conteúdo. Também não se esqueça de se inscrever no canal e acionar esse sininho aqui. Dessa maneira, todas as vezes que o novo vídeo subir para o canal, você receberá a notificação. O Senhor te abençoe e te guarde e não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.